Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk, última vez que eu gravo vídeo dessa forma mano, vai voltar normalmente gravando com a câmera tudo certinho, mas enfim, vamos para as notícias né mano, e não esqueça de se inscrever no canal e deixa o like aí mano, que o próximo vídeo é o vídeo normalmente, você ser notificado, beleza? E o Kevin, mano, lançou seu álbum né mano, e voltou a mexer no seu Instagram, justamente para divulgar o álbum dele né cara, só que algumas pessoas acabaram não ajudando ele né mano, tipo, sei lá, deu a entender isso, tá ligado? E ele acabou postando alguns stories aí, meio bolado com isso, confere aí. Família, esquece meu pai voltou, esquece, quem acordou, acordou, quem não acordou, vai dormir, quem está dormindo, acorda, fudeu já ó, já voltei com uma notícia muito boa para vocês, só arrasta para cima tá, e peperex tá, esquece, os outros é tudo moda, Vou nem falar aqui ó, vou começar já falando, já vou começar, já que é para começar, então já vamos começar, começando. Ah, eu estou para cima caralho, esquece, EP Fênix, explodiu. Esquece, quem acordou, acordou, quem não acordou, estou vendo o EP do homem ó, esquece. Explodiu o EP do homem, explodiu, quem acordou, acordou, esquece. É isso rapaziada, espero que vocês estejam gostando, quero agradecer o carinho de vocês, meus fãs, que claro que eu faço todo esse trabalho para alegrar vocês, para dar um sorriso nosso de vocês, para passar uma ideia boa, para passar uma ideia positiva, um incentivo a mais na vida, música, é isso, tá ligado? E eu quero agradecer a todos que trabalham comigo nesse trabalho, desde o Neko, até o Patrão, Rodrigueira, valeu Rodrigo, valeu Ruiu, valeu Vitão, Agradecer a todos mesmo, sem exceção, valeu Dudu, certo? Trabalho da minha equipe também, que vem me ajudando bastante, equipe do Mr. Kevin, estamos juntos sem palavra, valeu todos os DJs, todos os DJs que me ajudaram, que produziu essas músicas aí para elas, tá do jeito que tá, só hit, graças a Deus, valeu Pereira, valeu LP, valeu LP, valeu Murilo, valeu... J. Pedro, bravo, e é isso rapaziada, que eu continuei acessando, se inscrevam lá no meu Spotify, nas minhas plataformas digitais, no meu canal também, às 7 horas tá lá no meu canal também o EP, só tem agora, mano, tô muito feliz, tô terminando de tirar minha carta, tô indo lá tirar minha carta, pra dar tudo certinho, e é isso, tô feliz pra caralho, valeu família! Tinha esquecido de agradecer meus amigos, participantes também, mano, meus amigos, meus irmãos, meus filhos, na verdade vocês são meus filhos, o Riazinho, o Don Juan, obrigado pelo carinho, sem palavra, amo vocês! Cê é louco, eu tenho o Tim Deezer, né mano, aí eu tava dando uma olhada no álbum dele pelo Tim Deezer, a música pandemia é muito foda, viu, eu gostei demais, demais mesmo, e agora mano, o Menor K tava jogando sinuca com o parceiro dele, né mano, acabou perdendo, mano, confere um trechinho desse vídeo aí. Dá o papo, peraí, ó, perdi pro Bruninho. Cantando, cantando, vai, no Belém! Viu? Aí que eu te falo, aí que eu te falo. Na sinuca eu sou bom, mano, na sinuca pode vir que eu ganho, hein, de apostar aí, tô brincando, mas sinuca eu gosto de jogar, tá ligado? Não sou tão bom assim não, mas eu gosto de jogar. E por último, mano, os mano meio que imitou o Salvador e o Rian Espírita, tá ligado? Achei engraçado demais. Salvador, cê vai conseguir passar isso tudo pra nossa revoada, meu parceiro, 50 mil? Cê vai conseguir? É, tio, cê tá desmerecendo o nosso trampo, tio, qual que é a fita, a vana vai passar tudo, isso aqui vai ser logo nos débitos. Bololô, então, bololô! Tio, pode escolher aqui, ó. Tô lá, vai! Tio, pode escolher aqui, ó.